Se você é um membro da Igreja de 28 do sétimo dia, esse vídeo é pra você. Mas antes de qualquer coisa, eu peço que assistam esse vídeo até o final, para que não venha entender as minhas palavras como meias palavras. O grande conflito é a história do universo em guerra, entre o bem e o mal. E essa história é real, e você e eu fazemos parte dela. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. No livro O Grande Conflito, a mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente do que em qualquer outro de meus livros. É o que disse a nossa irmã Ellen White. Ellen White receberá visões daquilo que aconteceu, daquilo que acontecia e do que ia acontecer. A ela lhe foi dito, escreva num livro aquilo que você tem visto e ouvido, para que vá a todos os povos. A todos os povos. Foi da chegada o tempo em que a história passada se repetirá. Ellen White foi uma menina, uma jovem menina, doente, frágil, fraca, na qual o Senhor viu, que era sincera de coração e que poderia receber e se encarregar da missão, de ter visões sobre aquilo que o Senhor desejava mostrar ao mundo. Ela escreveu mais de 100 mil páginas. Essas palavras foram palavras de esperanças, de exortação e de bênção para todo mundo. Uma de suas obras mais conhecidas, ao menos deveria ser o grande conflito. O último livro da série que esniuça toda a Bíblia, através das visões que lhes foram dadas. Tudo de acordo com a Bíblia. Nada, nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum jota, nenhum tio é contrário ao que é ensinado na Bíblia. E isso, como dizem em Apocalipse 19 e 10, é porque o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. E ele deveria ser enviado a todas, todas as nações, todos os povos, gratuitamente, se possível. Há mistérios nesse mundo e muitos deles foram revelados através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deveria, sim, ser enviado a toda a nação, para que saibam da verdade, para que tenham a esperança de que um dia, um muito breve dia, que apenas em um pouquinho mais de tempo, o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos levar, mas só levará aqueles que escolherem estar com Ele. escolhendo, no coração e na mente, com seus pensamentos e atitudes, marca na testa ou marca na mão. Tudo isso foi esmiuçado e claramente explicado no livro O Grande Conflito, há mais de 100 anos atrás. E porque ainda há tão poucas pessoas que sabem disso, todo verdadeiro adventista deveria ter o Grande Conflito na ponta da língua e guardado em seu coração, guardado a sete chaves em seu coração. Todo adventista deveria ensinar os ensinamentos do Grande Conflito, todos os adventistas deveriam viver o ensinamento do Grande Conflito. Todos os adventistas deveriam, sim, enviar esses livros, liberalmente, por todo o mundo. Porém, há muitos adventistas que estão se calando perante isso, perante essa grande verdade, negando essa verdade a outras pessoas. Contudo, Lucas 19,40 diz, Eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras clamarão. E eu digo a vocês, as pedras estão clamando. Esse exemplar do Grande Conflito está na minha família há mais de 30 anos. Ele não foi entregue por um adventista do sétimo dia. Ele foi entregue a meus pais por um pastor da Universal do Reino de Deus. Uma igreja bem longe dos princípios distribuídos nesse livro. A grande questão é que, pelo simples parto de meus pais gostarem de ler, o pastor entregou a eles. E foi o livro de cabeceiro da minha mãe durante esses 30 anos. Ela riscou todas as prazmas, ela e meu pai. Mas, embora ela quisesse estar impressionada pela verdade, por conta de ensinamentos doutrinários erróneos, A verdade do sábado foi renegada por muitos anos. Fora arriscada, fora induzida apenas como para judeu. E muitos dos ensinamentos também ficaram ainda adormecidos, mesmo com sua leitura constante. Porém, como ela mesma notou, a verdade é progressiva. Os cristãos devem estar prontos para aceitar toda a luz que lhe esplandecer da palavra de Deus através dos séculos. Isso é, viver a luz da Bíblia. Nunca, jamais, um único adventista do sétimo dia veio fazer algum estudo bíblico com minha família. Nunca, jamais, vieram defender a verdade com essas palavras. Cada vez que minha mãe indagava algo. Nunca, jamais, um Caleb e um pastor tiveram as palavras desse livro na ponta da língua. Tiveram desculpas, tiveram não tem nada a ver. Mas ela buscou por conta própria. E o Espírito Santo de Deus entregou a ela toda a verdade que até então nós temos. Na caminhada da minha família, diversos adventistas passaram. Nenhum deles sequer demonstrou diferença em suas conversas. Nenhum deles sequer abriu esse livro e mostrou. Aqui está a resposta que tanto procura. Ela nunca viu esse livro ser aberto em um púlpito adventista. A caminhada adventista da nossa família é longa e árdua. Começa muito antes de eu ter nascido. Porém, o Senhor foi guiando com a luz da aurora. Cria do aula progressiva. E com a sede que ela tinha, que meus pais possuíam, eles foram aceitando luz por luz. Com dificuldade ou talvez com um pouco mais de facilidade. Mas as pedras continuaram clamando. Já que a igreja adventista ainda não corrobou, ainda não se levantou. As pedras continuaram clamando. E nesse mês de dezembro de 2019, tivemos mais um grande clamor. A hora em décimo está chegando. Eu quero que vocês escutem esse áudio. Esse áudio de um pastor da Assembleia de Deus. O irmão Zé Roberto da Igreja Assembleia de Deus deu ao irmão Adilson um exemplar do grande conflito. É grande controvérsia. E isso mudou a igreja. Todos os membros receberão um. Todos os membros estão sim estudando o grande conflito. Com tanto fervor que deveria dar vergonha para os aderentes do sétimo dia. Que nunca abriram uma página sequer do grande conflito. E eles estão guardando o sábado. Estão aderindo à dieta de Deus. E dá vontade de chorar. Porque Laodiceia não quer escutar. Mas o povo da Orum Décima. Aquele rebanho que está fora do abrisco de Deus. Está se ajuntando. E no momento certo. Eles vão estar todos reunidos. Nos lugares da igreja. Que os adventistas do sétimo dia. Que não foram fiéis. Deixaram durante a grande sacudidura. Rapaz, Senhor, irmã Lúcia. Um abraço aí no professor. Em nome de Jesus. Já cheguei de viagem. Fiz uma boa viagem. Mas tenho um grande testemunho para contar. No domingo. Porque foram 14 e 15. Então no domingo. Chegou uma senhora. Para fazer parte do culto. E quando ela chegou. Ela me procurou. E disse. Eu vim para esse culto hoje. Meu marido chegou em casa ontem com um livro. Que ele ganhou. Ele é pastor assembleano. E ele estava também presente na festa. E ele chegou em casa com este livro aqui. Eu trouxe o livro. Eu cheguei em casa com esse livro. Ele. Quando eu vi ele com esse livro. Eu digo. Meu amor. Aonde você arranjou esse livro. Ele disse. Foi o que ganhei de presente. De um pastor assembleano. E ela começou a chorar. Começou a chorar. Ela chorou muito. Chorou muito. Estava tremendo. Ela disse. Eu estou tremendo. É muito forte ver. Um pastor assembleano. Entregando um livro desse. E eu sou adventista. Ela disse. Eu sou adventista. Eu moro no Rio de Janeiro. E. De 15 em 15 dias. Eu venho aqui. Para a citaba. Que eu tenho uma casa aqui. Eu botei um propósito. No meu coração. Falei com Deus. Para eu ensinar. As pessoas aqui. Comer. Que as pessoas aqui em Minas. Aqui na roça. Não sabem comer bem. E eu tenho que fazer esse projeto. Aqui em Aracitaba. E eu estava pensando. Meu Deus. Como? O povo aqui. É católico do perroxo. Como é que eu faço? Mas quando eu recebi. Esse livro. Que o meu esposo ganhou. Eu vim falar com o senhor. Isso é um sinal de Deus. Que é para mim. Começar o trabalho. De comida vegetariana. Aqui em Aracitaba. Ela deu outro nome. Eu é quem estou falando. Vegetariana. Mas ela deu outro nome. Então ela ficou muito alegre. Ela disse. Então já que as pessoas todas. Tem esse livro. Muito jovem com este livro. As portas agora. Vão se abrir aqui agora. Eu digo. É um começo. Isso é um começo. De um trabalho. Que Deus está fazendo. Muitos pastores já conhecem. Aí ela chorou muito. Quando eu disse. Que muitos pastores. Assembleano. Pastores batista. Presbiteriano. Tudo guarda o sábado. Embora os seus pastores não saibam. Mas conosco. Junto conosco. Deus me usando. Esse povo. Formamos um grupo. De cada dominação. Cada dominação. Eita. Dominação. Vamos explicar. É. Guarda o sábado. Aí. Assembleano. Batista. É. Da igreja Brasil para Cristo. Aquela que usa o véu. Né. Presbiteriana. Então. Nós temos um grupo grande. Que guarda o sábado. E Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Muitos podem até não. Permanecer. Na comida. Não é vegetariana. Mas o sábado. Eles guardam fielmente. Então. Foi lindo. Ela chorou. Aí ela cantou. Aquele hino da harpa. 542. Né. Foi muito lindo. Foi muito bonito. Foi lindo demais. Era um testemunho muito grande. Diga amém. Como podem ver. O exemplar que eles ganharam. É a grande controvérsia distribuída pelo IAG. O Instituto de Agricultura e Evangelismo. No qual eu tenho tanto orgulho de dizer. Que sou apoiadora. E amante. Ávida desse projeto. Um projeto que surgiu sim no coração de Deus. Por adventistas membros pela igreja. Que não se curvaram a estátua de ouro. Que não permitiram. Que em suas vidas o mundanismo entrasse. E continuaram fiéis às 28 loteiras da igreja. E que são massacrados por isso. Mas estão fiéis. Fieis pela verdade. Por amor à verdade. E através de um desses vários impactos. Nos quais eles distribuem esses livros. Como folhas de outono. Para qualquer pessoa que passam pela rua. Esse irmão Zé Roberto encontrou. E deu ao irmão Adilson. Que está estudando. Com toda a congregação. O grande conflito. Eles são conversos da Laura um décimo. Mas. Podem me dizer uma coisa. É óbvio. Que o IAG. É um dissidente da igreja adventista. Certo? Não. Dissidentes são aqueles que vão cumprir a doutrina. E que criam uma nova igreja. E aposto que são aqueles que dentro da igreja. Não cumprem as doutrinas. Se alguém está dentro da igreja. Fiel cumprindo as doutrinas. Esse alguém. É um adventista de sétimo dia. Fiel verdadeiro. Porém. Há uma situação tão triste. Que me dá vontade de chorar. De rasgar o coração. Quando eu vejo líderes da igreja adventista. A igreja na qual eu amo tanto. Indo contra essas pessoas que são fiéis. E pior. Dizendo que as coisas erradas. Não tem nada a ver. Mas eu quero ver na Bíblia. Me mostrar na Bíblia. Uma vez em que essa frase aparece. Me diz no Espírito de profecia. Numa nova igreja. Nas doutrinas. Uma vez em que a frase não tem nada a ver. Aparece. E aí sim. Eu vou começar a achar. Que as coisas realmente não tem nada a ver. Em primeiros escritos. Página 282. Diz assim. Foi xis tu que me impediste de receber a verdade. Que me haveria salvo dessa hora terrível. O povo volvia-se a seus ministros com ódio artróis. E o exprobrava dizendo. Não nos advertistes. Disseste-nos que o mundo inteiro deveria se converter. E clamaste paz, paz. Para acalmar-te todo o temor que se despertava. Não nos falastes a respeito dessa hora. E aqueles que nos avisaram a tal respeito. Declaraste serem fanáticos e homens maus. Os quais causariam a nossa ruína. Os ministros não escaparam da ilha de Deus. Seu sofrimento foi dez vezes maior do que o do seu povo. No momento. Em que a igreja deixou de entregar esse material na íntegra. Na mão de todas as pessoas que lhe aparecem no meio da rua. O Senhor teve que levantar outras pessoas. Com o texto na íntegra. Que entregam. Sem pensar no valor. A todos aqueles que passam por seu caminho. Que possuem essas palavras na ponta da língua. Que possuem essas palavras em seu coração. Em sua mente e em suas ações. As pérolas clamaram. Os assembleianos estão entendendo. Metodistas estão entendendo. Batistas estão entendendo. Porém nenhum deles entraram no hall de membro da igreja do dentista. Por que isso? Porque se eles entrassem hoje. Na igreja do dentista do sétimo dia. Eles não iam escutar essas palavras no fúbito. E sairiam. Decepcionadas e se perderiam. O Senhor tem esperado. O momento certo. A hora undécima. A grande sacuditura. Que o joio sairá da igreja. E os seus lugares serão tomados. Por todos esses conversos. Que hoje já guardam os mandamentos. Querer ter membros no hall de membros. No livro da igreja. Para quê? Para marcar ponto? Só para receber os dízimos? As mãos estão sendo alimentadas com a palavra. Quanto mais tentam colocar coisas do mundo. Dentro da igreja. Para atrair pessoas. Menos gente há no banco das igrejas. As pessoas não querem isso. As pessoas querem comida sólida. Uma menina. Pouco mais velha que eu. Enviou uma carta para o Amazing Facts. Dizendo que a igreja dela. Só tem dado leite para ela. E ela já tem ficado intolerante à lactose. Comida sólida. Quando a comida sólida. For posta nas putas de nossas igrejas. A qual amamos tanto. Sem serem repreendidas. Sem o estudo. Do escritas de profecias. Repreendido com exclusões da igreja. Aí sim. A igreja chincherá. Eu não entendo isso. Sinceramente. Querem os bãos das igrejas cheias. Mas basta alguém. Pegar esse livro para estudar. Pegar as coleções da casa para estudar. E elas são as cuidas da igreja. Não há lógica. Há corrupção. A corrupção que deve ser inalertada. Pois senão os nossos líderes tão queridos. Sofrerão dez vezes mais. O meu salmo favorito é o salmo 122. Porque o mesmo salmo que diz que eu alegrei-me como me disseram. Vamos à casa do Senhor. O salmo está perto de parar. Orarmos pela paz de Jerusalém. O Laodiceia precisa acordar. Necessita despertar. Jerusalém precisa de estes e neemias em nossos dias. Reparadores de brechos dos muros de Jerusalém. Nossos muros são nossas doutrinas que estão sendo derrubadas. Até mesmo por líderes que deveriam ser consagrados por Deus. Mas então o povo se levanta. E há pessoas do povo que estão se levantando. Que estão sendo fortes e corajosas. Que estão colocando tijolo sobre tijolo. Novamente no muro das doutrinas. Tudo isso é profético. Nós sabemos. Mas não é porque a profecia diz que a ira te ficaria morna. Que eu devo ficar morna e perder junto com aqueles que querem continuar mornos. Laodiceia acorda. Desperta de uma vez. Isso é vergonhoso. As pedras estão clamando. E como essas pedras vêm buscar com aqueles que deveriam ter a verdade. Com aqueles que deveriam ter as respostas. Recebem tantos nada a vez que vão embora. Que desistem. Ou então que se erguem sozinhos. Apenas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Continuam essa jornada sozinhos. Uma jornada que poderia ser um pouco mais fácil agora tão árdua. E aqueles que proclamam a verdade, a verdade presente com todo amor. São chamados de extremistas, de perfeccionistas, de dissidentes, de apóstatas. Mas acorda, aposta que é quem está na igreja e não aceita a doutrina. Dissidente é quem sai da igreja porque não aceita a doutrina. Porque os irmãos que eu conheço do IANG, do ENV e de tantos outros ministérios. Foram os adventistas mais fiéis que eu já vi na minha vida. A minha família e eu buscamos a verdade durante muito tempo. E nenhum adventista falou nada pra gente. Nenhum adventista falou nada pra gente. O testemunho que recebíamos era um testemunho fraco. Não batia com a Bíblia, não batia com a profecia, não batia com as doutrinas. Até que no dia, minha mãe conheceu a verdade presente. E aos poucos ela foi conhecendo o IAG, o ENV. E mesmo com o pé atrás, nós fomos chegar à prova. E como chegamos lá, no meio de 2018, Nós vimos adventistas de verdade que entregavam a palavra da verdade sem custo a qualquer um que passasse. Que eram fiéis às doutrinas, que amam a igreja, que dão a vida pela igreja. E que estão sendo excluídos da igreja por conta disso. Porém, eles são fortes e corajosos e ganharão a coroa da vida. Se eles são acusados de tirarem pessoas da igreja, eu digo o contrário. Minha mãe, eu, minha família, só entramos na igreja adventista porque conhecemos essas pessoas. Só assinando o nosso nome no livro de membro da igreja, porque o próprio Daniel Silveira falou pra minha mãe. Eu te aconselho a colocar o seu nome no livro da igreja. Mas hoje nós temos nosso certificado de batismo. E o próprio Daniel Silveira foi escolhido da igreja. E eu estava lá ao vivo no dia em que ele contou isso. E doeu o coração. Partiu o coração. Em ver o membro tão dedicado, sendo excluído na calada da mãe. Mas, assim como tantos outros. Assim como Jesus o foi. Pois o Sinédrio, o papel do Sinédrio, era estar na luz clara do dia. Procurando em seus membros, se não achassem em seus membros. Procurando durante uma semana inteira na cidade. Alguém que tivesse uma coisa. Uma coisa que pudesse salvar aquele condenado. Mas como foi a vez de Jesus, foi levado na calada da noite. Sem ninguém para julgá-lo. Sem ninguém para achar coisas para salvá-lo. E foi condenado. Bem-aventurados aqueles que são em perseguição pelo meu nome. Hoje nós fomos ao mercado, eu e minha mãe. E a gente esqueceu de comprar uma coisa. Eu deixei as coisas com ela na praça. Voltei para comprar isso. E quando eu voltei, ela estava com uma irmã que... Que eu nunca imaginaria que seria ela dizer isso. Minha mãe tinha dado um felicidade pleno para ela. A versão do IAG do Caminho a Cristo. E ela falou que o esposo dela tinha se cobrido o Walter Veith. Eles estavam estudando o Walter Veith. De entraram na verdade presente. Estão mudando a alimentação. E estão entendendo a verdade. E também são assembleianos. Isso é uma bênção. Isso são pedras com a mão. O povo escolhido de Deus pode até virar judeu. Estar com a verdade e não proclamar a verdade. O Senhor sempre levantará os seus mensageiros. E como sempre na história. Eles foram renegados. Escolhidos. Até mesmo açoitados. Ou mortos. Como Jesus foi. Porém, te repito. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor a Cristo. Por seu nome. Jesus foi julgado. Acalado até a noite. Eu também fui chamada há um tempo atrás. Para conversar. E ser persuadida de que o caminho que eu estou tomando da verdade presente era errado. O pastor que deveria me proteger. Que deveria mostrar a doutrina. Que deveria me manter fiel na doutrina. Custasse o que custasse. Estava me fazendo querer dar para trás. E eu o amo tanto. Eu não quero que ele sofra dez vezes mais. Eu não quero que essa culpa acarrete sobre ele. Como eu oro por ele. Mas, pastor ou não pastor, rico ou pobre. Não tente vir me dizer que o que eu fazia antigamente, o Senhor aceita. Que o caminho que eu estou seguindo agora não tem nada a ver que isso é extremismo. Porque não o é. Se está na Bíblia, se está no Espírito de profecia, se está em uma nova igreja, isso eu sigo com todo o coração. Não é fácil, nunca foi. Mas se as pedras estão clamando, é hora de eu me levantar. Seja forte e corajoso e dar-te em a coroa da vida.